Música Deixa chover que hoje é o dia Autores Rodney Miocco sou eu Will Robson, Emílio de Andrade E o Alisson Deixa Deixa chover que hoje é o dia Lá, iá, lá, iá, lá Porque eu não vou mais pra Furia Pois não quero te perder Meu amor Amo você Chega 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 de ficar a noite toda É fazendo o quê? Tocano e bebendo todas Fazer mais algumas coisas loucas Até o amanhecer Mas pra quê? Pra quê? Se te magoei Eu te peço perdão Você, minha vida É minha paixão Hoje eu não vou mais sair Eu vou ficar No meu barracão Lá, iá, lá Se te magoei Eu te peço perdão Você, minha vida É minha paixão Pois eu não vou mais sair Eu vou ficar No meu barracão Deixa Deixa Pode deixar, parceiro Tocano e bebendo Tocano e bebendo todas E mais algumas coisas loucas Até que horas? Até o amanhecer Mas pra quê? Pra quê? Se te magoei Eu te peço perdão Você, minha vida É minha paixão Hoje eu não vou mais sair Eu vou ficar No meu barracão Lá, lá, iá, lá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Vou ficar no meu barracão No meu barracão